Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2094 de hoje, não, 2093 de hoje, domingo 16 de setembro de 2012, vamos às manchetes. Na revista Já É Domingo, sempre tive vergonha do meu corpo, é a Franzina, você vai saber a respeito de Marcos Caruso, a respeito da Leleco Mania. Veja opções de pacote de intercâmbio, o jovem já estuda no exterior por 155 reais mensais. Na sessão ataque, lanterna, bate o flu, você vai saber a respeito da vitória do Atlético-Rainense sobre o Fluminense que pode perder a liderança. Essas outras notícias de capa de o dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem Seu Coringa, a coleção Arte do Dia do Seu Jornal do Dia e mais. Hoje tem cartela, aqui a Zé, Seu Coringa do Seu, da semana passada, a coleção Arte do Dia, né, dois braços, né. Hoje tem coleção Arte do Dia do Seu Jornal do Dia, hoje tem cartela, pegue a sua na página 64, que são produtos exclusivos. Juntando a SESO mais 12,90 você receberá dois braços na semana, ok? E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de capa de o dia você vai saber, bom mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Pinhadinha. No geriatra. O médico atende um velhinho, milionário, que começa a usar um revolucionário aparelho de audição. E aí, senhor Almeida? Está gostando do aparelho? É muito bom. E aí, sua família gostou? Ainda não contei para ninguém, mas já mudei meu testamento três vezes. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Veja opções de pacote de intercâmbio. O jovem já estuda no exterior por R$ 155,00 mensais. Agências investem cada vez mais nas famílias de menor poder aquisitivo. Um ano é o período médio de economia para viajar. A maior motivação é aprender outro idioma para tornar o currículo mais competitivo. Detais na página 3 do dia. Nas páginas 24 e 25 na sessão economia, confia os juros de todos os bancos e tira vantagem da concorrência entre eles. Na página 14 na sessão Rio de Janeiro, sargento da Baixada é o terceiro PM assassinado no estado em 24 horas. Na sessão ataque, lanterna bate o flu. Tricolor joga mal. Perde por 2 a 1 para o Atlético Goianiense e deixa escapar a oportunidade de disparar na liderança do brasileiro. Time pode perder o primeiro lugar para o galo. Flamengo, Botafogo e Vasco jogam hoje. Detais entre as páginas 39 e 43 do seu jornal o dia. Na revista Jaé Domingo, sempre tive vergonha do meu corpo. Era franzino. Leleco mania. Marcos Caruso diz que achou o papel do coro assaladão seria uma pá de cal na sua carreira. Agora vê, está uma coisa muito louca, né? Emociona-se. Ainda na Jaé, Sabrina Sato. Milionária, ela curte vida de solteira. Mas não existe sexo casual para mim. Ainda na Jaé, Nodivan. Regina Navarro Lins diz que a fidelidade diminui o sexo no casamento. Ainda na Jaé, que beleza de parque. Top Daniele Pavan mostra duas tendências da temporada. A estampa tropical e o parque de Madureira. Aliás, a modelo é paulista. E ela veio de São Paulo para visitar Madureira, né? Que beleza. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Ronaldo começa a dieta para o Medida Certa na próxima semana. A última vez que revelou seu peso, ele estava com 105 quilos. Depois de Zé Camargo e Renata Cibeli, apresentadores do Fantástico, participarem do Medida Certa do Fantástico, agora será a vez do ex-jogador de futebol, Ronaldo. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, jornal Folha de São Paulo, ele começa o regime na próxima semana. Além de praticar seus exercícios, Ronaldo também deve mudar seus hábitos alimentares. O ex-jogador revelou seu peso no último mês de março, 105 quilos. Mesmo com todas as informações circulando pelos noticiais, o programa não confirma a participação do ex-jogador na atração. Sortudo, de maior Pamela Anderson, beija-homem durante a gravação na praia. Pamela Anderson mostrou na manhã de anteontem, sexta-feira, dia 14, que continua com tudo em cima aos 45 anos. A estrela americana fez uma gravação na praia da Reserva, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde apareceu o sol de maior e exibiu suas velhas curvas. A Loura fez a gravação inspirada em sua personagem no seriado, e além de mostrar o corpão, até de um beijo de um ator, e simulava ter se afogado, o Pamela Anderson também chamou a atenção na noite da última quinta-feira, dia 13, quando curtiu a noite carioca, a bordo de um vestido branco. Oscar Fashion Days reunia artistas no interior de São Paulo. O desfile fica repleto de famosos na passarela. Famosos brilharam na passarela da décima edição do Oscar Fashion Days, realizado em São José dos Campos, no interior paulista, na noite desta quinta-feira, dia 13. O desfile de calçados já é sucesso, e os artistas compareceram em peso. Tayra Ayala, Isis Valverde, Bruna Marquezinho, Sérgio Maroni e outras celebridades desfilaram e foram avacionados pela plateia. Confusão e gritaria. Viviane Araújo se nega a ficar no palco com Nicole Baus. As duas foram escaladas para participarem juntas do programa da tarde. O bicho pegou nos bastidores da Rede Record, na Barra Funda, em São Paulo. Tudo porque a produção do programa da tarde escalou Viviane Araújo para participar ao vivo da atração na quarta-feira, dia 12. Até aí tudo bem. Mas acontece que chamaram também Nicole Baus. Como tu não sabe, as duas não se bicam desde o confinamento em A Fazenda 5. Do lado de fora do reality, nada mudou. Nicole continuou dizendo que na hora de Vivi, o jogador Adamez já telefonou no passado, dando em cima dela. Aí na tarde desta quarta-feira, antes de Viviane entrar no programa da concorrência, Adamez deu entrevista muito mais à Adriana Galisteu na Band e negou que tenha ligado algum dia para a Nicole ou tenha tido qualquer coisa com ela. Voltando à confusão dos bastidores da Record, Viviane só ficou sabendo da participação de Nicole, que contou no Twitter, que saia no palco, momentos antes de Vivi entrar no programa comandado por Ana Hickman e Brito Júnior, quando já estavam no caminhão da Record na tarde de hoje. Fui osa e sentindo-se constrangida com a situação, ela avisou em alto... Quer dizer, na tarde de hoje não, na tarde daquele dia, né? Fui osa e sentindo-se constrangida com a situação, ela avisou em alto e bom som para quem quisesse ouvir. Se ela entrar, eu saio. Viviane, cujo contrato com a Record está prestes a terminar, já está acompanhando a TV Globo, onde fala uma novela. Assim, ela não tem nada a perder, caso de se negar a dividir o palco com o seu desafeto. Já a Nicole foi contratada para um quadro no programa da tarde. Bom, Viviane entrou, participou de um quadro com Ana Hickman e Brito, perguntas e respostas sobre sua vida e as polêmicas no confinamento da fazenda. E Nicole ficou de fora. Já quase no final do programa, Nicole postou em seu Twitter. Hoje, eu não entro mais. Mais tarde, a ex-Paniquete ainda mostrou todo o seu descontentamento por ter ficado esperando para entrar e anunciou em seu Twitter, também na tarde de quarta-feira, dia 12, que poderia deixar o programa da tarde, que deu seu pontapé inicial, na segunda-feira, dia 10. Por conta do ocorrido, hoje quero avisá-los que talvez eu não vá mais trabalhar no programa da tarde. Ok? Escreveu o modelo. Procurada, a assessoria de comunicação do programa disse que não sabia nada sobre o tal pedido de demissão de Nicole até o fechamento dessa notícia. Segundo fontes, o Fuxico, a direção do programa chamou a moça para uma conversa e uma hora depois ela apagou sua mensagem no Twitter. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Agnaldo Silva e Onísa, Nicole e Graciane. Desacerte Viviane Araújo. O novelista fez isso após um leitor de seu blog sugerir as duas para a sua novela. Quando Agnaldo Silva decidiu entrevistar Viviane Araújo para seu blog, e que o Fuxico reproduziu, não tinha ideia da repercussão que isso daria. Torcedor assumido da atriz, durante sua passagem pelo reality A Fazenda da Record, o autor que garantiu a bela para uma próxima novela da Globo, no Ará e Nobre, destacou que a entrevista rendeu recorde de acessos, transcrições, citações e comentários. A entrevista em que a rainha Viviane Araújo rasga o coração e nos fala tudo em apenas 15 horas, já rendeu 205 mil transcrições, citações parciais ou comentários no Google, e está a caminho de se transformar num viral. E isso além dos 325 comentários registrados no mesmo período aqui no portal, nosso recorde absoluto até agora, no fechamento desta matéria, já é um quase setembro. Se isso não é sucesso, então me digam o que é, é, dos. Sucesso é o que? Escreveu Agnaldo bem animado. E enfatizando sua fama de metralhador de atoia, o autor não perdoa o documentário de um leitor mais afoito, mas sugeriu que ele desse espaço em sua próxima novela não apenas para Viviane Araújo, mas também para seus desafetos, Graciane e Nicole Baus. Bem lembrado, tem lugar para Graciane e Nicole na novela do Agnaldo também, tal qual A Casa da Mãe Joana tem lugar para todos. A cena já foi escrita. Primeiro episódio, cena 1, externa, sexta-feira 13, a vinda Presidente Vargas, autora da Central do Brasil. Graciane e Nicole conjuram contra Vivi distraídamente no meio da avenida, quando o motorista bêbado, dirigindo um Fusca 68, avança o sinal e atropela ambas. As pobres moças, devido à gravidade das lesões, passam os restantes 179 capítulos da trama do Silva, entubadas no Sol do Zeguiar, maior hospital público do Rio de Janeiro. Que tal? Respondeu o novelista irônico. É, Viviane Araújo, além de ter ganhado 2 milhões de reais como vencedora de Afazenacinco, ainda caiu mesmo nas graças do Agnaldo Silva. Oh, sorte! Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2093. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura de Alical contigo, hein? Assim é a Papai Food. Desculpe! A Ricardo, que beijo! A cara da tua vida, abençoada e abençoada. A political woman do Zeguiar, abençoada e abençoada a舒適ia. A pera da tua vida, abençoada e abençoada, abençoada. E aí, domina a pessoa, abençoada e abençoada. Tchau, tchau.